O Rodrigo chega com informações pra gente ao vivo agora de mais um acidente de trânsito registrado em Três Lagoas. Rodrigo Lucas, você está onde? Bom dia pra você! Olá Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCL Notícias. Nesse momento nós estamos aqui na Rosário Congro, próximo aqui ao Monumento dos Japonês. E olha, mais um acidente aqui em Três Lagoas. Nós falamos sempre sobre os cuidados que você, motorista, tem que ter. Vou até mostrar aqui pra você, esse veículo, esse veículo que você vai vendo, esse veículo branco, acabou rodando na pista. Ele colidiu contra esses dois caminhões que estão estacionados do lado direito da pista. E aí a motocicleta acabou sendo atingida. Graças a Deus, nenhuma vítima, né, o motorista está ali conversando com a polícia. Nesse momento a polícia militar já chegou aqui no local também. O trânsito está fazendo aqui a contenção da via. Por isso, você que está acompanhando o RCL Notícias nesta manhã de quarta-feira, atenção aqui na Rosário Congro, tá? Mais um acidente, Ana, registrada. Um acidente que poderia ser um acidente grave pela complexidade das imagens que você vai acompanhando pela TVC. O carro ficou com a frente totalmente destruído, como vocês podem ver aí nas imagens, né? A motociclista está ali conversando com a polícia, né? O motorista também está ali conversando com a polícia. E a gente sempre fala sobre isso, né? Cuidado, atenção no trânsito. Um minuto de desatenção pode acontecer um acidente grave, né? O carro aí, ó. Quatro portas, um Nissan, né? Acabou atingindo. Ele estava nessa, na terceira faixa. Lembrando que essa avenida é uma avenida grande, né? São três faixas. Uma de estacionamento do lado direito, né? E outras duas para trânsito livre. Ele estava vindo na faixa esquerda, ele foi tentar apodar quando perdeu o controle. Colidiu, de acordo com informações da condutora da motocicleta, colidiu na traseira dessas carretas que estão estacionadas do lado direito. E aí, acabou atingindo a motocicleta. Graças a Deus, como eu disse, volta a dizer, somente danos materiais. É que ele está o negócio, né? Danos materiais a gente consegue repor, né? Agora, quantos acidentes a mais vão ter que acontecer no interior da cidade de Três Lagoas para que os motoristas prestem atenção, tomem cuidado, respeitem os limites de segurança. E olha, como você vai vendo na cinemática do acidente, nesse momento, só pela cena, Ana, você que acompanha a gente, poderia ser algo mais grave. Ana, eu volto com você no estúdio. Exatamente, Rodrigo. É isso que eu ia dizer, porque a gente está vendo aí imagens, né? Quem está pela TVC e pelas redes sociais, do carro à frente do carro destruído, a moto também. E a gente fica se perguntando como essas pessoas não tiveram ferimentos graves, né, Rodrigo? Graças a Deus, mas olha, é Deus mesmo que pôs a mão, hein? Porque pela cena que a gente está vendo aí, as imagens, né? O veículo praticamente destruído, a motocicleta também. Ainda bem que ninguém se feriu. A polícia já está por aí, né, Rodrigo? Tem previsão para liberar o trânsito aí na Rosário Congro? Olha, Ana, como eu disse aqui, nesse momento, o trânsito está paralisado aqui na altura do monumento, né? Então, você, motorista, que está vindo em sentido ao monumento, muito cuidado, atenção. Ainda não há previsão de término aqui dos trabalhos da polícia militar, até porque o veículo está atravessado na pista, como você pode acompanhar, né? A polícia ainda está fazendo aqui toda a cinemática do acidente, conversando com a motociclista ali também, com o motorista do veículo. E voltamos a dizer, é importante a gente frisar, você, motorista, não adianta nós batermos na mesma tecla, né, Ana? Olha, cuidado, atenção, você, motorista, que está trafegando pelas ruas, se os motoristas realmente não tomarem cuidado. Utilizar o cinto de segurança é de suma importância para que nós possamos aí diminuir esses acidentes. Ana, só um adendo aqui, estamos aqui, esta é a motociclista que estava no momento do acidente. Conta pra gente um pouquinho de como aconteceu, você estava vindo na pista aqui, ele foi tentar apodar isso? É, eu estava vindo e ele tentou, ele me apodou, né, e bateu nessa carreta e no outro carro que está na frente eu bati nele. E o susto foi grande, né? Graças a Deus não aconteceu nada, a senhora está bem? Graças a Deus. Ana, a gente volta com você no estúdio, a gente vai trazer mais detalhes sobre esse acidente no Pulseira de Prata, então você continue acompanhando a nossa programação, que logo mais a gente traz todos os detalhes de como aconteceu e tudo mais no nosso Pulseira de Prata. Volto com você no estúdio. Volto com você no estúdio.